Como conseguir o primeiro estágio em programação, ou o primeiro emprego, ou até mesmo ser o primeiro projeto, né? Para quem é ou quer ser freelancer. Pois é, fica ligado aí, porque está começando mais um... Bom, essa dúvida de como conquistar o primeiro estágio, emprego, ou até mesmo projeto, é natural. E eu diria que não são apenas dúvidas que batem nessa hora, mas sim também bate aquele friozinho na barriga, né? Um pouco de insegurança. Afinal de contas, você ainda está aprendendo a programar e me fala... Mas André, é claro que bate esse frio na barriga, como é que eu vou entrar num trampo se eu nunca trabalhei com isso ainda, né? Pois é, essa dúvida é muito comum. Eu digo, calma, tem solução, talvez você só não esteja enxergando isso. Todo mundo já passou por essa situação. Eu, meus colegas de programação, o mundo inteiro. Afinal de contas, você já parou para perceber que quando um bebê nasce, bebezinho, né? Ele não sabe nada, né? Então, ninguém nasce sabendo. Por isso que eu digo que tem como aprender e é sobre isso que eu vou debater um pouquinho nesse vídeo. Antes de achar que você está num beco sem saída porque o mercado ainda não te deu oportunidades para você ganhar experiência, para você então poder ir, né? Para o mercado de trabalho, frase que não faz nenhum sentido, mas tudo bem. Tipo aquela, o que veio antes, né? O ovo ou a galinha, né? Faça a seguinte indagação. Você já se deu alguma oportunidade para ganhar experiência? Guarda essa questão aí que eu vou te contar um pouquinho melhor sobre como eu ganhei experiência quando comecei a aprender a programar sem nenhuma experiência anterior, sem depender de nenhuma empresa. Quando eu estava estudando programação, eu gostava tanto do assunto que eu ficava fuçando sobre isso no meu tempo livre. A primeira linguagem que eu aprendi foi o HTML, lá na década de 90. Olha só! Na época a internet ainda estava se popularizando aqui no Brasil. Eu tinha uns 15 ou 16 anos, eu não lembro exatamente, tá? Não vou fazer conta agora. Comecei a estudar HTML na época porque eu gostava bastante, né? E eu ouvia muito uma cantora chamada Jewel. E a primeira coisa que eu fiz com os poucos conhecimentos da HTML que eu tinha foi uma página de fã com informações dela. Letras de músicas, cifras de violão, fotos, biografia, trechinhos de música e vídeos, o que na época era pesadíssimo para baixar 1 mega ou 2 mega, né? Enfim, eu apanhei pra caramba para conseguir montar o meu primeiro site. Mas fui investigando como fazer, praticando, revendo alguns assuntos, estudando outras coisas, né? Que precisavam um pouquinho mais, até que finalmente eu consegui publicar o meu primeiro site. Entendeu como é que funciona um pouquinho? Na faculdade não foi muito diferente. Eu entrei, estava aprendendo C, a linguagem, né? Fiquei empolgadaço com essa questão aí de lógica e de programação. Que eu chegava em casa e ficava programando os meus projetinhos pessoais. Bobinhos, tá? Só pra praticar. Eu lembro que o primeiro que eu fiz foi um programa que eu chamava de CD Manager. Um programa em C que servia para gerenciar os CDs que eu gravava naquela época. Quando bombaram os gravadores de CD, eu tinha CDs com dados da faculdade, com fotos, com backup. Então eu programei em C um programinha que organizava os CDs por número e texto, informando o que tinha em cada CD. Aí eu já pratiquei muita coisa. E olha que meus programas em C eram naquela telinha preta mesmo, tá? Menu em texto, mas assim, pratiquei muito, muito. Mesmo criando menus, manipulando arquivos e fazendo um monte de coisa que tinha. Cheguei a criar jogos em C, nas telinhas em preto também, tá? Como eu não manjava de programação avançada, de programação gráfica, criei aqueles joguinhos tipo, ah, você entra na floresta, digita 1 pra não entrar, digita 2 pra caminhar, né? Joguinho RPG tosco, né? Mas os conhecimentos vinham cada vez em maiores escalas pra eu praticar. E eu ia conhecendo mais a linguagem e tendo mais experiência. Minha história também não acaba aí, tá? Quando eu tava manjando um pouquinho mais, vários contatos meus ficavam me pedindo pra eu criar um site pra eles, ou um programa pra gerenciar estoque ou outras coisas. Eu peguei um desses contatos e topei fazer o site dele na faixa, de graça. Você não pode ficar nessa mentalidade de, Ai, poxa, não tenho experiência, mas quero ser pago a peso de ouro pra fazer meu primeiro projeto, né? Chega de mimimi, pessoal. Por favor. Você tem que se dar conta que esse é um caminho. Ou melhor, imagina que é uma escada. Assuma que ser um programador de sucesso é chegar no décimo andar desse prédio, dessa jornada, pra atingir o seu objetivo, tá? Então você não vai conseguir lá do térreo dar um salto e chegar no décimo andar, tá? Ou você vai ficar tentando pular bem alto e gastar a vida inteira tentando e morrer tentando, tá? Pra ainda depois reclamar que não tem como ter sucesso, que... Ou você vai procurar subir a escada e vai subir um degrau de cada vez, beleza? Se você ainda não se programou aí, ou programou projetos pessoais seus, ou na faculdade, ou de amigos, se você nunca pegou um projeto, tá? Nem de um familiar, digamos assim, Considere isso pra ganhar experiência, tá? Acho que está mais do que na hora, se for essa sua situação, de dar esses primeiros passos. Depois fica fácil você chegar numa entrevista de emprego e o entrevistador te perguntar se você tem experiência, você responder assim, Ah, olha, eu já programei um gerenciador de CD, um site, um outro projeto, um estoque, enfim, seja o que você tiver programado, tá? O entrevistador não quer saber se foi pra você, ou se foi pra um grande cliente, ou pra uma celebridade internacional. Ele quer saber se você tem experiência, tá? Então, saia do térreo, comece a subir degrau por degrau. Combinado? Eu já falei sobre essas histórias que eu passei sobre os meus primeiros projetos, né? Em alguns dos meus cursos de programação no site da SoftBlu. E até deixo de sugestão aqui pra você, se você está procurando aí material pra aprender programação, dá um pulinho no site da SoftBlu, tá? Tem curso de lógica de programação e de SQL gratuitos esses dois, tá? Totalmente, não tem pegadinha, não tem nada. Tem outros cursos na área de Java, PHP, C, e o mais legal do site da SoftBlu é a garantia de satisfação. Você pode se matricular hoje mesmo, se você quiser, sem medo, porque você tem 15 dias pra testar o material. Se você achar que não é pra você, se você não gostar, é só pedir o dinheiro de volta que a gente faz o reembolso integralmente, tá? Do valor pago. Você não pede nada. Só tem que solicitar em até 15 dias e não pode assistir mais do que 20% do material. Pois a gente assume que se você assistir mais de 20%, é que você está gostando, né? Então, quem está gostando não vai pedir o reembolso. Então, 15 dias, 20% você pode testar. Se não gostar, tem reembolso integral pra você. Garantia como essa, só quem garante a qualidade do seu material, né? Bom, faça isso então. Pratique para os seus projetos, amigos. Pega um familiar que tem uma loja, um comércio, né? E faça isso pra você ganhar também experiência e segurança, tá? Segurança vem com experiência, tá? Que friozinho na barriga some, quanto mais você conhece a tecnologia, ok? Espero que você tenha se motivado com esse papo todo e que comece a subir os seus primeiros degraus agora mesmo, tá? Pra chegar então lá no topo. Deixa um like no vídeo aí se você gostou, se fez sentido pra você, tá? Não seja esse programador que não dá apoio a este humilde outro programador que aqui está para tentar ajudar o maior número de programadores, tá? Porque programador é tudo doido. Então, se inscreva aí também no canal, tá? Se você não se inscrever no canal, você não vai conseguir o primeiro projeto. Beleza? É isso aí, moçada. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.